Quando você me olha Minha vida incendeia só de te tocar Esse desejo me enlouquece, fico de bobeira Eu penso até que está aqui, mas você não está Está tão distante de mim Me sinto tão só Outra vez o meu peito dá um nó Te quero comigo outra vez Te quero aqui dentro de vez Eu acho que mereço Preciso dizer que te amo Com você Nosso amor é um eterno amanhecer Quando você me olha Fico louca Cresce o meu desejo Quero te amar O teu calor me aquece, a pele e o meu rosto queima A minha vida incendeia só de te tocar Esse desejo me enlouquece, fico de bobeira Eu penso até que está aqui, mas você não está Está tão distante de mim Me sinto tão só Outra vez o meu peito dá um nó Te quero comigo outra vez Te quero comigo outra vez Te quero aqui dentro de vez Eu acho que mereço Preciso dizer que te amo Com você Nosso amor é um eterno amanhecer Nosso amor é um eterno amanhecer Está tão distante de mim Me sinto tão só Outra vez o meu peito dá um nó Te quero comigo outra vez Te quero comigo outra vez Te quero comigo outra vez Te quero aqui dentro de vez Eu acho que mereço Preciso dizer que te amo Com você Nosso amor é um eterno amanhecer Nosso amor é um eterno amanhecer